Vamos falar de uma franquia que só foi e marcou muito, Ben 10. Essa com certeza é uma das franquias mais famosas e nós vamos falar dos jogos, mas não de videogame que todo mundo já conhece. E sim, você sabe quais foram os jogos do Ben 10 feitos para celular? Caso não saiba, vai ser disso que nós vamos falar nesse vídeo, já que nesse vídeo eu vou falar dos jogos do Ben 10 que foram feitos para celular. É isso aí, sem mais enrolação, só vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e bora lá. O primeiro jogo do Ben 10 que temos feito para celular, o Ben 10 Heroes. Esse é um jogo do Ben 10 onde misturou a pegada Cud Crush, onde você vai combinando várias coisas para tentar fazer o máximo de pontuação possível. E assim derrotar seu oponente, já que tem uma mistura de combate com a jogabilidade de Cud Crush. O que deixa tudo um pouco mais interessante e tirar muita vontade de jogar. Você pode escolher entre diversos aliens diferentes para montar sua equipe. Enquanto você vai formando seu time, você também pode ir melhorando os aliens conforme vai jogando. Ele também possui diversos modos de jogo diferentes para você ir jogando e desbloquear conforme vai chegando cada vez mais longe. E ele é português também, então você vai poder ler tudo, mesmo se você não entender inglês. Agora vamos para o próximo jogo dessa lista. Temos agora Ben 10 Heroi Dominitrix. Esse basicamente é um jogo de luta feito para celular, onde tem aquela pegada de clique, onde você clica do lado direito e ele ataca e do lado esquerdo ele defende. Convenhamos aqui que a ideia é bem genial, você criar um jogo de luta com os personagens de Ben 10. Que até agora eu não vi ninguém, queria aproveitar isso. Mas caso alguma empresa aproveite, com certeza seria um jogo muito bom. Esse é um jogo bem simples, onde no começo você pode escolher entre 3 aliens, sendo ele o Chama, o XRL 8 e o novo que saiu desse reboot. Você também... Eu não lembrei o nome do alien. Desculpa aí fãs do novo alien. E meio que no jogo você também tem um sistema de melhorias, onde você pode deixar seu alien muito mais tornado e desbloqueando diversas habilidades enquanto chega o mais longe possível. Detalhe que no jogo é... No começo você não vai entender muito, mas conforme você vai jogando você vai entender e vai achar até que é um jogo bem fácil. E aquele jogo ótimo pra você divertir e passar um tempinho, enquanto você também vai vendo as melhorias que tem cada alien. E melhor de tudo é cada alien em sua especialidade, então aí vai de você qual você prefere. Agora vamos falar do próximo jogo dessa lista. Com a Mad League, toda franquia famosa quando ganha um jogo pra celular ganha um jogo nesse estilo, que é o jogo de corrida infinita. Ben 10 não foi diferente e também ganhou um, mesmo que às vezes sai uma versão pra fã e outra oficial. Essa no caso é oficial. E sim, esse é um jogo do Ben 10 de corrida infinita, onde basicamente você faz o clássico, que é correr, passar pelos obstáculos enquanto tenta chegar o mais longe possível e vai colocando os dinheiros no meio da fase. Esse jogo também tem um sistema de boss, o que lembra muito um jogo do Sonic. E também você pode usar diversos aliens do Ben 10, o que deixa tudo bastante diferente ao mesmo tempo que não. É o igual, mas é o diferente. É bom, é um jogo de corrida infinita com Ben 10. Então se você gosta do estilo de corrida infinita e do Ben 10, vale a pena dar uma olhada. Mas como nem tudo é perfeito, esse jogo é pago. Então caso você não tenha dinheiro, só chore. Agora vamos falar do próximo jogo. Pra quem já é inscrito no canal já sabe que momento é esse. Caso você não seja, esse é o momento onde eu lembro pra vocês que na descrição tem um link da Amazon pra vocês comprarem seu Gamepad, foi no Bluetooth. Ou carregador portátil. E assim ainda ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Arrecado dos dados, pode voltar pro vídeo. Outro jogo do Ben 10 feito pra celular o Ben 10 Evolução Alienígena. Esse é um jogo onde mistura a pegada corrida infinita com um tipo de batalha contra boss também. Onde no final você pode escolher um alien pra lutar contra o chef. Só que assim, esse jogo tem uma gameplay meio bugada e não é muito interessante pra se jogar não. E no caso a batalha contra os chefes também é muito desinteressante. E o que você mais vê lá é quadros estáticos com alguns bugs quando você clica e simplesmente não dá certo. É aquele jogo que se você jogar você consegue até falar. Ah, legalzinho, mas tem muitos outros jogos bem melhores pra se jogar. Então é assim, esse foi um jogo do Ben 10 feito pra celular, mas tem outros melhores pra você jogar na minha opinião. Bom, agora vamos falar do próximo jogo do Ben 10. Ben 10 Super Pegajoso. Esse é um jogo do Ben 10 onde basicamente seu objetivo é chegar o mais alto possível. E como já é de lei do Ben 10 e esse é o que torna ele interessante, é você poder usar os aliens dele. E no caso você vai utilizando os aliens pra chegar cada vez mais longe. E meio que conforme você vai subindo vai ficando mais difícil. E aparecendo alguns obstáculos pra te parar. E também alguns buffs que te fazem chegar cada vez mais alto e bater seus recordes. É aquilo, é um jogo bem simples, mas dá pra você passar um tempinho se divertindo e tentar bater novos recordes aí. Bom, esse é um jogo do Ben 10 bem simples feito pra celular, mas com uma lista de jogos de celular e não jogos complexos. Esse é um jogo que vale a pena você dar uma olhada. Agora vamos falar do próximo jogo dessa lista. Agora nós temos um caso um pouco complicado. Já que esse jogo não é necessariamente de celular, mas esse é um jogo de videogame. Onde ele acabou ganhando o seu port do PSP na Play Store e você pode baixar ele direto sem precisar baixar o emulador. E sim, nós estamos falando do Ben 10 Protector da Terra ou Earth Protector. E meio que esse jogo tá idêntico ao do videogame, só que tem um porém aí. Tem muito anúncio, isso é Jesus do céu. Então caso você pretenda jogar esse jogo, na minha opinião eu prefiro baixar o PSP pra poder jogar ele por lá do que assim porque tem muito anúncio. Ou você pode escolher jogar sem internet. Aí vai dar sua preferência, mas esse é basicamente o Ben 10 do videogame no seu celular e ele rodou lisinho. Então vale muito a pena você dar uma olhada. Agora vamos pro próximo jogo dessa lista. Outro jogo de Ben 10 feito pra celular e esse sim foi feito pra celular. É o Ben 10 Gênios da Família. E basicamente esse é aqueles jogos onde tá cheio de minigames bem simples, dentro de onde você consegue passar um tempo não se divertindo. E uma curiosidade aqui é que eu perdi a maioria. E olha que eu tinha me colocado no fácil, hein? Triste. Bom, mas esse é um jogo bem simples onde você pode jogar tanto sozinho ou com vários players. Vai passando aí de fundo alguns gameplays que eu joguei. E eu perdi a maioria. Mas é isso aí, vamos pra lá do próximo jogo dessa lista. Aqui nós temos outro jogo do Ben 10 que em si é pra Playstation 2, mas acabou ganhando o seu port de PSP na Play Store. E você pode baixar por lá, você tem que baixar o emulador também. E o melhor de tudo é que esse aqui é o problema com anúncio é um pouco melhor, mas ainda existe. Então existe aquela possibilidade de jogar com ou sem internet ou você sabe, baixar o PSP pra jogar por lá. Bom, esse basicamente é o mesmo jogo do videogame, enquanto o primeiro você acompanhava a versão dele criança. E se você acompanha a versão adulta. Então é isso, se você quiser jogar com bem criança ou adulta, aproveita. Porque esse jogo também rodou lisinho, lisinho e é muito bom. Tanto os dois jogos são incríveis e vale muito a pena você dar uma olhada. E na verdade esses pra mim são os dois melhores jogos dessa lista. Agora só um detalhe aqui. Se você assistiu esse vídeo até aqui, saiba que a ideia desse vídeo veio por causa de um post na comunidade. Onde eu acabei colocando qual vocês acham mais apelão entre o teu Omnitrix ou os 4 elementos do Avatar. E o Omnitrix acabou ganhando nessa etiquete. Mas diz aí, você concorda com isso? Apesar que eu acho que é meio idiota da minha parte perguntar isso pra um vídeo onde eu tô falando de bem 10. E vocês realmente concordam com a decisão de o Omnitrix ser ganhado. Mas bem, deixem sua opinião aí. O que vocês acham mais apelão do Omnitrix ou os 4 elementos? Mesmo que essa pergunta não faça sentido algum. Bom, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. É isso aí. Falou e fui. Tchau.